Na manhã desta sexta-feira, mais de 40 agentes da Polícia Federal no estado de Rondônia atuaram em cinco cidades para fazer buscas e apreensões e prisões também de pessoas envolvidas desde 2016 em um esquema criminoso de desvios de recursos envolvendo licitações públicas, sobretudo no âmbito da Prefeitura da cidade de Vilhena. A ação envolveu a Polícia Federal porquanto os recursos que eram desviados eram oriundos do governo federal através do Ministério da Saúde. Eram recursos destinados para comprar medicamentos e por isso o nome da operação é Blinder. Blinder é aquela cápsula que envolve ali o medicamento e por isso a Polícia Federal denominou essa operação de Blinder. Também foram sequestrados bens e recursos das pessoas envolvidas nesse esquema criminoso em torno de nove milhões de reais. Então é um valor considerável que foi sequestrado para ressarcir o erário público após todo o processo ter se encaminhado e ser julgado pela Justiça. A Polícia Federal em nota divulgou que essas pessoas vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva além de crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Então são por esses crimes que essas pessoas envolvidas vão responder. Não nos foi passado detalhes sobre nomes e quem seriam essas pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. O fato é que essas pessoas já estão presas e assim que tivermos mais detalhes a respeito deste assunto a gente volta aqui na programação da RedeTV para informar o telespectador. Volto com vocês aí no estúdio.